Eu penso que não. Estaria a assumir que fechamos se nós disséssemos que foram proibidos ou vedados de entrar na sala de plenária os deputados dos partidos que fazem parte do nosso parlamento. Refiro-me, por exemplo, do partido RENAM, que tem assentos parlamentares, tanto como do partido MDM, também com assentos parlamentares. Eles manifestaram a sua vontade, que foi de, em algum momento, não fazerem parte do debate da matéria do dia, e para o MDM, ausentou-se da sala, fez a sua declaração como ponto de ordem, ausentou-se da sala, e, por outro lado, a RENAM, como nos habitua em algumas situações, fez aquele teatro que fez, que, em algum momento, viola aquilo que nós chamamos de regimento que conduz ou dita o decoro em sede da plenária. Nós falamos de violar por quê? Porque o artigo 115 da lei básica, que é o regulamento da Assembleia da República, ela dá-nos alguns parâmetros ou algumas limitações em algum momento, que é, por exemplo, o excesso de tempo, por exemplo, quando o deputado usa o tempo, o uso da palavra sem autorização, ofensas ao trem dentro da sala, tanto como o boicote também das sessões penais. Acho que, neste caso, a RENAM violou a lei? Não, não tanto como a lei, mas temos ali o regulamento interno, que, em algum momento, eles pisaram, né? Pisaram porque tentaram boicotar a sessão. E a FRELIM, tendo o compromisso, a responsabilidade que tem com o povo, e os deputados da FRELIM, sendo os legítimos representantes do povo, fizeram essa sala e, mesmo com a alternativa de boicote, discutiu o tema em debate e aprovou por consenso da bancada, naquilo olhando que é imperioso e é necessário que tenhamos a redução do tempo dos 18 meses para 14, porque a partir do FRELIM solicitou 15, mas como comissão da administração pública e poder local, vimos que havia necessidade que, em vez de 15 meses, fosse 14 meses. Por quê? Porque isso permitirá, primeiro, termos esta questão do debate sobre a possibilidade ou a funcionalidade da eleição dos conselhos distritais ou dos administradores distritais. Nós estamos num país em que, neste momento, não reunimos condições. Se nós formos já fazer uma audição preliminar ou uma auscultação preliminar, vamos sentir que não há condições de nós termos eleições distritais em 2024. E, tendo em conta que o tempo para a marcação das eleições, ao nível da lei eleitoral, já está fora. Já não ganhamos tempo para a marcação e ainda temos esta questão de reflexão. Hoje há necessidade para não violarmos também a nossa lei. Hoje há necessidade dessa alteração pontual. Eu penso que... Não acha sustentável o que o deputado Mojangra levantou aqui? Os pontos trazidos? O fato de, por exemplo, ser submetido ao projeto de lei pela parte da FRELIM, sem ter consultado, sem que a Renan não tivesse informação, 40 minutos antes... Há uma coisa que nós temos que perceber. Os elementos levantados pelo deputado Mojangra não são suficientes? Eu penso que nós temos que entender o seguinte. Aqui não é questão se os elementos que o deputado Mojangra levanta são ou não suficientes para a discussão de debate. Os elementos até podem, em algum momento, apoiar na síntese ou na defesa que eles estão a fazer. Aqui a questão é o boicote da plenária ou a falta de seriedade que a bancada da Renan teve. No lugar de debater, mostrar com A mais B, o pensamento deles em relação à aprovação da lei, tentaram boicotar. Essa é a questão em debate. Não porque eles não tenham... Nós todos estamos sujeitos a termos que refletir, a termos que pensar e a termos que discutir sobre qualquer tema que seja. A FRELIM apresentou uma proposta. A Renan teve o seu pensamento, o seu posicionamento. E em sede de plenário apresentava o seu pensamento, a sua posição, que é essa, por exemplo, que o deputado Mojangra está apresentando aqui. Ele está apresentando, sabe por que está apresentando. Tem as suas justificativas e essas justificativas, penso que é em sede do parlamento, em sede da plenária, que deveriam ser apresentadas no lugar de termos que abrilhantar o povo em casa com vovuzelas, barrulhas, etc. E automaticamente fazermos valer aquela expressão que em algum momento tem circulado em redes sociais, tanto como nas comunidades, que aquela casa é a escolinha do barulho. Então, nós aqui com aquilo estamos a denigrir a boa imagem que nós todos somos chamados a termos que fazer valer em sede do parlamento moçanicano.